O anjo veio me falar que o amor chegou pra mim Veio me mostrar que o sonho não tem fim E não importa quanto tempo vai passar E nunca foi tão forte assim Eu ouvi o anjo me falar Ai, que música bonita! Que maravilha! É um tempo bonito de se lembrar, um tempo de sucesso, né? Olha, padre, foi uma época tão maravilhosa na minha vida Tão linda, eu tive a oportunidade de conhecer pessoas tão legais Às vezes, quem tá em casa, acha que a gente brigou, que as meninas brigamos Não tem nada disso, a gente se ama, a gente se dá força Uma liga pra outra E aí, você tá bem? Vem me ver Porque cada uma tá...